Gente, eu, Martinalho, estou aqui no Rio da Prata, olha só, peixe pra caramba, um dos lugares mais lindos que eu já vi no mundo, de tanto que eu viajo, esse é um dos mais lindos que eu vi mesmo. Então, acho que todo brasileiro tem que conhecer, é tudo nosso, dentro de casa mesmo, um turismo maravilhoso, ecológico, tudo perfeitinho, só estou sem máscara, porque estou falando com vocês, mas vale a pena, nunca vi água tão estalina. Venham, 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 foi um prazer estar aqui descansando desse mundo louco todo, desse tudo ruim que está acontecendo, foi um presente estar aqui com vocês. Obrigada.